Lá, 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 lá. Maravilha, vamos já começando a colocar, você sabe que o nosso tempo é bom. Boa, vamos lá. Ai, meu Deus, é terrível, mas ó, é fácil, viu, os ingredientes você tem tudo em casa, aposto. Azeite, um azeitezinho. Fiozinho de azeite, pouquinho. Aí eu já vou falando das quantidades, tá? Tá. Você sugeriu 150 gramas de peito de frango, que a gente vai dar uma grelhada. Isso. Aí, olha lá, eu fiz o frango em tiras, tá? Tá, assim, você sugere em tiras pra ficar mais legal. Isso. Gente, é uma sopa Thai, ela tem aquela pegada tailandesa. Exato. Né, com aquele temperinho, né? É, apimentado, azedinho, um pouquinho. Adoro, adoro. E creminho, né? E creminho, é, tudo perfeito. Aí, em seguida, você vai colocar mais alguma coisa aqui, não? Aqui eu vou colocar só o sal do frango. Tá. A gente tem que ver o nosso frango, né? E azeite, só, deixa ele aí. Enquanto ele tá aí, vamos fazer a outra parte. Vamos lá, qual é a outra parte, então? Então, aqui a gente tem 500 milhs de água. Certo. Com o caldo de frango e caldo de peixe. Ah, coloca os dois, então. Os dois. Tá. A gente pode usar o molho de peixe. Molho de peixe não é tão fácil de encontrar. Aham. Se não encontrar, usa o caldo de peixe que funciona. Tá legal. E aí, gente, pode fazer em casa também. Já ensinamos várias vezes a fazer caldo aqui no programa, no site, inclusive tem receita, tá? Então, vamos colocar aí o caldo. Então, tem 500 ml. Aí, você vai pra pimentinha. Isso. Vamos colocar a pimenta, picadinha, dedo de moça. Você já tirou... Tira a semente. A sementinha, então. Duas pimentinhas, dedo de moça, sem sementes. Sem semente. O gengibre. O gengibre você pode colocar ou em lascas e tirar depois. Tá. Tá, porque ele é forte, né? Ou bem picadinho. Tá. Gengibrezinho. Nossa, já tá dando perfume com a pimenta, hein? É, ele já começa. Nossa, que delícia. E ali o franguinho também já tá grelhando. A gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Colocou o gengibre. Quanto de gengibre você sugere? Um pedacinho, né? Um pedacinho. O gengibre é forte. Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Mas ele tem que sobressair nas roupas. Vamos lá. A gente vai usar agora requeijão light. São 100 gramas daquele requeijão light. Nossa, que delícia. Escolhe aquele que não tem quase gordura. Tem um que é quase zero no mercado. Quase zero. Zero gordura. Agora vem o truque. Agora é o leite de coco. Hum, também light. De leite de coco você vai usar 200 ml de leite de coco light. Nossa, que coisa boa. Adoro o leite de coco. Eu também gosto. Muito bom. Limão. Suco de um limão. Suco de um limão. Tá. Isso. Pronto. Fez esse caldo que vai dar sabor. Deixa ferver um pouquinho. Tá. Nosso frango que vai estar grelhado. Ah. A gente mistura. Nossa, que delícia. Ou seja, todo temperadinho, né? Todo temperado. E aí se joga, né? Porque com esse friozinho não tem coisa melhor. Aí você vai acrescentar um pouco de chimeji. Ou shiitake ou cogumelos. Eu não lembro o que a gente colocou aí. Aqui está como, deixa eu achar aqui, chimeji mesmo. É ou shiitake. Isso. Você sugeriu de 20 a 30, né? Pedacinhos. Põe por último, então? Põe por último. Deixa ferver a sua sopa. Deixa ela aqui por um tempo. E depois você ajusta o sal. Se você preferir põe mais. Tá. Se quiser temperar um pouco mais com azeite. Depende do paladar. Porque o shiitake é muito rápido para ele cozinhar. Ele é rápido. Então por isso tem que pôr por último. Você põe por último, espera um pouquinho, tempera e acabou. Eu já deixei uma super pronta aqui para você experimentar. Gente, dá um perfume aqui no estúdio. Você não faz ideia. O leite de coco com a pimenta com o gengibre, nossa, ficou um espetáculo. Deixa eu aproveitar e passar para vocês. A Kelly, vocês sabem que a Kelly faz festas incríveis. A gente já fez aquele dia que a gente fez o dos Finger Foods. Foi um sucesso, né? Foi mesmo. Ela monta o evento que você quiser com tudo light, com tudo do jeito que você quiser. Ela tem um trabalho muito legal. O site é o www.grupokg.com.br K, letra K e a letra G, .com.br E no Facebook você coloca Grupo KG, né? E já encontra. E o telefone 99494-6949. 99494-6949. Por cima vai coentro, tá? Só para dar um toquezinho. O coentro é forte. Então é só para... É verdade, coentro é forte. Eu vou pegar a minha colherzinha, tá ali? Então tá. Vamos comigo, Kelly. Senta aqui do meu lado. Gente, obrigada pelo carinho. Obrigada pelas mensagens. Não consegui pegar muitos tweets hoje. Me desculpe, me desculpe. Mas a gente tinha que, né? Colocar aí os nossos assuntos. Colocar tudo. Eu acho que ficou muito bem explicado. E fechando com essa sopinha deliciosa. Vou passar aqui na sua frente. Então um beijo. Obrigada sempre. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até amanhã, meio de meia. Agora deixa eu ver se ficou ótimo, maravilhoso, que o ano subiu. Você vai ver? Gente, obrigada. É, obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho